Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Carne de caranguejo será comercializada em conserva. Alimentos comprometem 38% da renda familiar. Há 114 anos, o arquivo público do Pará preserva a documentação oficial. A beleza do artesanato marajuara de Icoraci. E uma entrevista ao vivo sobre os casos de malária em Belém. Hoje é segunda-feira, 27 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta semana falando da carne de caranguejo. O Ministério Público do Pará havia proibido a comercialização por falta de condições higiênico-sanitárias. Contudo, com as fiscalizações, a carne voltou a ser comercializada. Aqui em Belém, uma empresa criou um novo método e adotou a carne de caranguejo em conserva para dar mais qualidade ao alimento. O caranguejo é um dos produtos mais comercializados, principalmente no Pará, onde há uma grande produção do crustáceo. Esta empresa recebe cerca de 150 quilos de massa a cada dois dias e produz mil enlatados por dia. A ideia de fazer a conserva partiu de um contratempo do proprietário. Ao comprar a massa de caranguejo congelada em um supermercado e durante o transporte do supermercado para a minha residência, eu acabei perdendo esse produto porque descongelou e acabou estragando. Aí, como nós já tínhamos um certo tempo no mercado, com outros produtos enlatados também, aí surgiu a ideia. Por que não também vazarmos o caranguejo enlatado para que a gente possa ter uma garantia maior de transporte e consumir o produto realmente como a gente pretende e onde a gente quiser também. Então, daí surgiu a ideia. O grande diferencial do meu produto é justamente o frescor que permanece ao ser enlatado. Quando o produto é enlatado, ele passa por condições de temperatura e pressão que garantem o frescor do produto. Ou seja, depois de seis meses de produto enlatado, um ano de produto enlatado, ele permanece com o mesmo sabor, textura e frescor como se o caranguejo tivesse sido retirado naquele momento. A carne de caranguejo em conserva sai direto desta fábrica para o consumo, podendo ser utilizada em diversos pratos típicos. Mas, por enquanto, esta carne só pode ser comercializada aqui no Estado, segundo a lei de produtos artesanais. A lei da artesanal foi criada inicialmente justamente pela questão do queijo do Marajó. Existia uma necessidade de regulamentar uma empresa, orientar o produtor para que produzisse o queijo do Marajó de uma maneira muito boa. Então, foi criado daí e pegando esse gancho do artesanal já vieram outras empresas de pescado, agora eu também com a massa do caranguejo também estou no artesanal. Por ser uma lei regional, então, inicialmente vamos poder vender somente para dentro do Estado. Então, estamos com um projeto aí de conseguirmos outro registro para que possa divulgar o produto para o resto do país. O tempo de produção é de aproximadamente 45 minutos e depois fica em quarentena para sair em circulação. Inicialmente, o processo é o cozimento e tempero do produto. O caranguejo é cozido e levemente temperado. Após esse período, ele é envasado a 100 graus. Depois passa por um processo de exaustão e a lata, então, é fechada. E após esse fechamento da lata, ele passa por um processo de esterilização, ao qual ele é submetido a uma pressão de 30 polegadas de mercúrio e a 125 graus por 30 minutos. Após esse período de esterilização, a lata é resfriada e fica em quarentena. Então, permanece por 40 dias em repouso para que seja garantido justamente que a lata foi fechada corretamente, que o produto não teve nenhum tipo de contaminação no produto. Então, após esse período de 40 dias que nós distribuímos para os nossos consumidores. A partir do mês de maio, o produto estará disponível nos supermercados. O produto é sem conservante e a duração é de um ano. E falando em alimentação, a inflação na capital paraense ficou 1,24% em março. Os alimentos foram os itens que mais contribuíram para a taxa. A inflação representa 34% da renda familiar. Os alimentos são os que mais contribuíram para a taxa, de 1,24%, de acordo com o IPC. O segundo grupo que mais influenciou na inflação foi o vestuário. Apesar de não ser um dos bens de maior necessidade, refletiu um custo de quase 3% no orçamento do consumidor. O item com maior aumento foi o vestuário masculino, com 1,2%, seguido das roupas infantis e femininas, com 0,75% de acréscimo. Começa hoje em Belém mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Idosos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que estejam até o 45º dia após o parto, portadores de doenças crônicas, a população carcerária e funcionários do sistema prisional terão prioridades. A imunização segue até o dia 22 de maio, sempre de 8 da manhã, às 17 horas, nos postos da rede municipal. E vamos falando, continuando falando em saúde, do início do ano até agora, o Pará já teve mais de 2.700 casos de malária. Até o final do ano, a previsão é que o número chegue a 7 mil. Para sabermos mais sobre a doença, sintomas, tratamento e como está a situação de casos, Larissa Cristina conversa com a Olilda Bezerra, coordenadora da divisão da SESMA. É isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. A doutora Olilda, ela é diretora da Vigilância em Saúde aqui da SESMA. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a realidade dos casos de malária aqui na região metropolitana de Belém. Você pode participar da nossa entrevista. Se tiver qualquer dúvida, basta ligar para a gente através do 40069211. Ela está aqui e responde a sua pergunta ao vivo. Doutora Olilda, deixa a gente entender. Ano passado, teve um surto de malária aqui na região metropolitana de Belém. Se eu não me engano, no município de Ananindeua. Como é que a vigilância tem feito esse acompanhamento desses casos? É. Até 2013, nós tínhamos casos notificados de autoctonia, que nós chamamos de casos que são transmitidos aqui mesmo dentro de Belém. E a partir de 2014, nós fizemos uma grande intensificação, inclusive naquele bairro da Sacramenta, onde nós zeramos a incidência de malária dentro do município de Belém. O que nós temos em Belém hoje, em 2015, e aí a partir de 2014, 2015, o que nós tivemos, o que nós temos, casos importados de malária. Do Amapá, nós temos da Guianas também, e alguns municípios que têm endemicidade a malária, embora tenha diminuído bastante. Mas ainda temos casos de anajás e de outros municípios endêmicos do sul do Pará. Mas continuamos fazendo o controle, tanto controle vetorial, onde nós temos aqui na área, principalmente ali próximo da Eletronorte, uma grande incidência de mosquitos do anofelino do aquarsales, que geralmente aqui no estado do Pará é o Darlinde, mas aqui em Belém nós temos o Alcassales, justamente nessa área. E como a população é muito flutuante, ou seja, ela vive nessas municípios endêmicos e vem para Belém, então a gente tem que ter muito cuidado e estar vigilante, como o nome diz, é vigilância e saúde. Então nós temos que estar vigilantes para que essa cadeia epidemiológica que precisa para a transmissão dessa doença, que é o mosquito, nós temos na área da Eletronorte, por ter várias áreas ainda que não foram trabalhadas, ou seja, que ainda não foram exploradas e que têm poças de água. Então tem o mosquito, tem o habitat para ele nessas poças, é tanto que depois que nós fizemos um trabalho junto à Eletronorte, eles drenaram essas poças de água e aí melhorou bastante essa quantidade de mosquito. E temos também um homem doente, que muitas das vezes vem desses municípios endêmicos e trazendo o mosquito pica, o homem doente e aí a transmissão. Nisso nós temos que estar bastante vigilantes. Por quê? Porque com a vigilância e os casos febris, a gente fazendo a gota espessa, que é o exame, que é a lâmina que se coleta o sangue através do dedo, né? Coleta na lâmina e se faz o exame, que chamamos de gota espessa. Diagnosticando malária, imediatamente nós entramos com o tratamento. E para isso nós temos, tanto na unidade municipal da Marambaia, uma equipe que fica lá 24 horas, como também temos uma equipe na Fundação Santa Casa, justamente para dar este apoio e ficarmos, como já disse, vigilantes. O objetivo do nosso departamento é vigiar os riscos, é fazer com que a população não adoeça. E para isso também fizemos lá em 2013, quando nós tínhamos esses casos de autoctonia aqui em Belém, ou seja, de transmissão aqui em Belém, foi o que nós fizemos. Conversamos com a Eletronorte, mostramos aonde é que eles poderiam avançar para que nos ajudassem, que não tivessem esses casos, diminuíssem esses números de casos e até mesmo zerássemos esses casos como nós zeramos. Doutora Riuda, quem ligou para a gente foi a Maria Rosana de Ananindeu. Ela quer saber se existe alguma vacina específica para combater a malária e se caso exista porque não há uma grande campanha quanto a isso. Bem, vacina não existe. Infelizmente, a vacina contra a malária ainda está em estudo e ainda não foi aprovada para ser colocada na rede pública. Mas o que nós temos que fazer, o que a comunidade precisa é ser orientada, é educação e saúde mesmo, e fazer com que também essa cadeia epidemiológica, como eu disse, para que exista transmissão precisa de quê? Do mosquito. Mosquito nós temos com as salas. O agente teológico, que é o plasmódio. E nós temos quatro tipos de plasmódio, que é o vivaxe, que é o que existe aqui dentro de Belém, que é o benigno, vamos dizer assim, aquele que menos faz mal. Temos o falcíparo, que é o mais grave, mas nós não temos aqui em Belém. Temos o estado do Pará, nas áreas endêmicas, mas em Belém nós não temos. E temos o malara vivaxe, o mista, que é vivaxe e falcíparo. Como também temos o ovale, só que o ovale não existe nem aqui no Brasil, é na África. Agora deixa a gente entender então, diferente da dengue, a transmissão ela é feita da picada pelo mosquito, mas ela pode ser transmitida também de pessoa a pessoa, é isso que eu entendi? Não, não. Ela não pode ser transmitida de pessoa a pessoa. Tem que ter o quê? O homem sadio, o homem doente e o mosquito. Então, o mosquito pica o homem doente e ao passar um ciclo evolutivo no mosquito, esse agente teológico, esse plasmódio, que é o vivaxe que nós temos aqui em Belém, então ele faz esse ciclo evolutivo no mosquito. Ele amadurecendo, ele adquirindo a forma, ele é transmitido ao homem. E aí, o mosquito, ao picar o homem sadio, ele transmite através daquela picada o plasmódio. Conclusão, o homem acaba doente. Como é que a gente pode entender? Como se precaver então da malária? Como se precaver? Não ficar próximo de rios, no final da tarde, que é justamente o habitat dele, é a água, águas paradas, e até mesmo aquelas com pequena circulação. Então, o homem não pode estar nesse horário perto de rios, porque ele pode muito bem ser picado nesta hora. Em casa, pode ter telas, telar a sua casa, ou então usar repelente, justamente nesse início da noite e no final da manhã. Agora, a gente sabe que tem aqui no estado do Pará, principalmente, a senhora citou até alguns municípios onde existem o maior risco de contrair a malária. Isso. Aqui na região metropolitana de Belém, a gente pode considerar que existe esse grande risco de contrair a doença? É, nessas áreas que você tem, Sacramento, ali perto do Barreiro, então as pessoas, elas têm, inclusive nós temos um trabalho junto a elas, de informação, educação e comunicação. Como temos também de toda a população de Belém. Porque se você for viajar para as áreas endêmicas, você tem que ter cuidado, senão, ao voltar em Belém, você está com a malária. Então, o cuidado é prevenir para que não seja atacado, ou seja, ferrado, pelo mosquito da malária, que é o anofelino, podendo ser o aqua salis ou o dalens. É importante a gente esclarecer, a malária, ela pode causar a morte? Pode, pode sim. Se não tratada, principalmente a malária falsíparo ou a mista, que é viva-se e falsíparo. Se ela não é diagnosticada precocemente, se ela não é tratada, ela leva a morte sim. Tá certo. Quem quiser mais informações, é só procurar qualquer unidade de saúde que pode se informar melhor, procurar tratamentos. Os principais sintomas é a questão da febre alta? É. Sintomas é a febre, geralmente no mesmo horário. e a dor no corpo, né? Prostração, a pessoa fica pálida, muito pálida, pode dar, como chamamos de quiterícia e outros problemas maiores. Ficar atento aos sintomas, então. Obrigada, doutora Orliuda. Qualquer informação é só procurar qualquer unidade de saúde aqui da região metropolitana de Belém. Eu lembro que você que está acompanhando a gente, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 40069211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Orliuda. E ainda sobre a malária. No Acre, houve redução nos casos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a diminuição dela ocorreu devido à conscientização feita pelos agentes de saúde. No município de Cruzeiro do Sul, a 648 quilômetros de Rio Branco, foi registrado cerca de 3 mil casos de malária nos primeiros 100 dias deste ano. Comparado ao mesmo período do ano passado, o registro passou de 5 mil casos, resultando em uma redução de 38%, segundo o setor de endemias da Secretaria da Saúde. Esta redução se deu pelo trabalho de conscientização realizado pelos agentes de saúde e pela distribuição de cortinas com inseticida. Segundo o setor de endemias, as ações serão intensificadas nos próximos períodos de fim do inverno e começo do verão. E ainda sobre o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, a Vigilância Sanitária informou que os moradores do bairro Centrinho estão consumindo água contaminada. O local de coleta da água fica próximo ao lixão da cidade. Na análise, foi encontrada uma bactéria que pode provocar febre, diarreia e infecção urinária. Sem saneamento e abastecimento de água, os moradores armazenavam água da chuva ou cavavam poços artesanais de onde consomem esta água imprópria. A Secretaria de Obras do município informou que até, no máximo, 15 dias, resolverá o problema do abastecimento no bairro. Agora o nosso assunto é educação. A Seduc planejou a retomada das aulas na Rede Pública Estadual de Ensino do Pará. A partir de hoje, a estratégia anunciada pela Secretaria foi contratar professores temporários para substituir os professores em greves, há mais de 30 dias. O ano letivo foi iniciado no dia 9 de março e interrompido no dia 25 do mesmo mês, em virtude da deflagração do movimento grevista dos professores estaduais. Na semana passada, a Justiça chegou a declarar a abusividade da greve dos professores. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em breves, na ilha do Marajó, a previsão é de tempo encoberto durante o dia, com possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Nova Timboteu, no nordeste paraense, a previsão é que o tempo se mantém encoberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima oscila entre 25 graus e a máxima 27. E na capital paraense, o tempo será nublado e encoberto com possibilidade de chuva fraca no fim do dia. A temperatura mínima pode ficar em 25 graus e a máxima em 28. E ainda falando sobre o clima, em Macapá, os moradores têm reclamado da queda de mangas durante este período de chuvas. Segundo eles, a abundância de mangas tem gerado prejuízos em veículos e até acidentes com pedestres. A prefeitura de Macapá informou que, nesta época, é proibido fazer a poda das mangueiras porque elas estão em fase de frutificação. E você acompanha ainda nesta edição, há 114 anos, o Arquivo Público do Pará preserva a documentação oficial, a beleza do artesanato marajoara em Icoraci. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar da importância de preservar a documentação oficial e a história. O Arquivo Público do Pará possui 114 anos e guarda documentos datados do ano de 1600. Pesquisar nestas fontes ajuda a compreender um pouco mais da história do Estado. O Arquivo Público do Estado é uma das principais instituições arquivistas mais reconhecidas no país, por possuir grandes e complexos acervos documentais. Há documentos dos anos de 1640, como este, onde mostra a costa paraense e também a ata de adesão do Pará. O Arquivo Público, ele é formado pelo acervo documental do Estado do Pará e da história da Amazônia. Ele hoje é uma instituição que guarda uma memória documental preciosa sobre a história dessa região. Nós temos documentos que datam da segunda metade do século XVII e vai até 1980. Anteriormente, o arquivo funcionava em um prédio localizado na Travessa Campos Salles, mas devido a complicações na estrutura física, foi transferido para um espaço na Rua Roquefélix, no bairro da Cidade Velha. E para este professor, o arquivo é de fundamental importância para o Estado. O arquivo público, ele é fundamental para não somente o pesquisador que está preocupado em investigar a história dessa região a partir do olhar da documentação oficial, mas também ao cidadão, porque a documentação oficial produzida nas diferentes secretarias diz respeito ao cidadão comum, não só às classes políticas, às elites, mas ao trabalhador social, ao cidadão que, de uma forma ou de outra, é atendido pelas políticas de Estado. O arquivo público do Estado tem 114 anos de existência. Este espaço abriga 4 milhões de documentos que contam a história administrativa do Estado. O arquivo público tem vários setores para cada assunto. Há o arquivo onde está localizada toda a documentação, o setor de higienização do material, a restauração, que requer um trabalho minucioso, e a digitalização, que desde 2010 vem sendo feita para a população ter acesso por meio da internet. A digitalização, ela é uma prática fundamental, essencial e exigida pelas novas leis de arquivologia, porque dialogam com as novas tecnologias. Um documento digitalizado, ele pode fazer com que o documento vivo, na sua natureza material, possa ser melhor preservado no digital. Hoje, o arquivo não recebe mais documentos por falta de espaço, mas as secretarias do Estado são orientadas a fazer a organização de seus arquivos para posteriormente serem enviados para o arquivo público. O espaço é aberto para visitação e pesquisa agendada. O arquivo público tem tanto o site do arquivo, quanto a página do Facebook, e lá nós estamos orientando o pesquisador e o cidadão para que mande um e-mail, a partir do e-mail pesquisaagendada.com.br dizendo qual é o seu interesse, quando quer vir pesquisar, o arquivo agenda e responde a esse pesquisador. Então, ele pode vir aqui nesse espaço, que foi um espaço cedido pela LEPA, aqui na Félix Rock, para nós atendermos provisoriamente o pesquisador. Nós atendemos a cinco pesquisadores pela manhã e a cinco pela parte da tarde, a partir da pesquisa agendada. E aí o pesquisador, de fato, ele pode. Não temos um espaço maior, por isso a pesquisa agendada. Mas futuramente, quando nós tivermos a nossa nova casa, a gente vai poder ter um espaço bem maior e atender um número maior de usuários e pesquisadores e cidadãos. E agora vamos falar sobre Conselho Tutelar. O prazo de inscrição para a eleição dos novos conselheiros tutelares de Manaus encerra no próximo dia 30. O candidato deve ser maior de 21 anos, ter idoneidade moral reconhecida, residir na capital e ter experiência em atividades de defesa dos direitos sociais. Para se inscrever, basta comparecer à sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na zona centro-sul de Manaus. E falando em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, acontecerá amanhã, em Belém, uma audiência pública sobre a redução da maioridade penal. O evento será durante a sexta Conferência Internacional de Direitos Humanos, no Hangar, a partir das 19h. A audiência é organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que se declara contra a redução da maioridade penal. O assunto agora é transporte. Os táxis de Belém já circulam com o novo reajuste na tarifa desde a semana passada. Depois de três anos sem reajuste na tarifa, o primeiro reajuste seria de 21%. Depois de análises, a taxa ficou em 17% e a bandeira passou de R$ 4,00 para R$ 5,00. A medida foi aprovada por unanimidade no Conselho Municipal de Transportes, desde o dia 16 de abril, mas o reajuste só entrou em vigor a partir do último dia 24. Até a regularização de todos os taxímetros realizada pelo Inmetro, os táxis de Belém estão utilizando tabelas distribuídas pelo sindicato para informar os passageiros da mudança de preços. No Pará, existem 425.989 aposentados. E quando se fala em aposentadoria, são muitas as dúvidas. Nesta reportagem, saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir se aposentar. De acordo com um estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com a aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar. E a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. A partir de 16 anos de idade, ela já pode fazer a inscrição e contribuir para a Previdência. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, que é a carteira assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador. E ele pode escrever como um contribuinte individual, fazer o recolhimento através do cardeiro, das linhas de Previdência Social. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Micro empreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. Micro empreendedor e a dona de casa, eles têm uma líquida diferenciada, porque a líquida normal é 20%. No caso do micro empreendedor MEI e a dona de casa, a líquida é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o micro empreendedor tem que formalizar a sua inscrição pelo portal do empreendedor, pelo SEBRAE. E a dona de casa, ela tem que estar inscrita no programa social, em um dos programas sociais do governo. E que a renda familiar dela não ultrapasse dois salários mínimos. A principal demanda é a aposentadoria para a idade, porque ela requer um tempo menor de contribuição. Hoje precisa de 15 anos de contribuição, 70 e 80 contribuições. E a idade, para o homem, 65 anos, e a mulher, 60 anos. Faz-se uma inserção para o Segurado Especial, que é o trabalhador rural e o pescador artesanal. Desde que comprove 15 anos de atividade, a idade é reduzida para 60, para o homem e 55 anos para a mulher. Para os trabalhadores rurais, como a dona Maria do Carmo, o tempo para a aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida toda no campo. Hoje, quer descansar. Já trabalhei há muito tempo na Valeira. Aí, num certo tempo, aí eu parei assim de trabalhar assim, o negócio de trabalho, mas já não é como era, né? E agora uma notícia para os moradores de Giparaná, em Rondônia. 3 mil títulos de imóveis serão entregues gratuitamente para famílias do município. O cadastramento iniciou hoje e segue até o dia 30. A concessão faz parte do projeto Título, já do Governo Estadual e do Tribunal de Justiça de Rondônia. Cerca de 70 mil pessoas devem ganhar o título de propriedade. 40 bairros foram incluídos na iniciativa. Olá, tudo bom? Hoje, a minha dica de leitura vai para a plaquete Cultura Pará, 30 poetas, 30 poemas. Trata-se de uma antologia de poetas paraenses contemporâneos, organizada por Vasco Cavalcante, que também é o mentor do site Cultura Pará. Este site, fazendo 18 anos de aniversário, de comemoração, resolve lançar, então, esta antologia, que traz alguns dos principais nomes da nossa literatura no verso, na poesia. Eu recomendo a vocês, passem nas livrarias e adquiram esta plaquete do Cultura Pará. Oficinas gratuitas de fotografia serão ministradas até o dia 10 de maio pela Associação Fotoativa aqui em Belém e Colares, no município do Nordeste Paraense. Quatro residentes do projeto Fotoativa em Residência promovem as oficinas e vivências. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Associação www.fotoativa.org.br E neste final de semana, a artista Malu Teodoro passará três dias em colares para uma vivência com os participantes. Entre os dias 8 e 10 de maio, haverá a elaboração de mapas afetivos e de uma experiência fotográfica nas ruas de Belém. E agora vamos falar de uma prática comum desde o início do século XIX no Pará. Até hoje, a modelagem de peças em cerâmicas utiliza métodos artesanais e levou o distrito de Coraci a se tornar um polo de referência na produção de peças marajoaras. As tradicionais peças de cerâmicas encontradas no distrito de Coraci são as principais fontes de renda de muitas famílias. O trabalho é minucioso e requer paciência e sincronia para a peça sair perfeita. Esta oficina de cerâmica produz mais de 500 peças por dia. Este artesão trabalha com cerâmica há 70 anos e diz que é muito feliz com o trabalho. Nós trabalhamos numa coisa que nos dá muito prazer da gente trabalhar, da gente produzir e também da renda suficiente para a gente manter a nossa família. Eu, por exemplo, como falei, eu crio uma prole de nove filhos, todos sem o apoio de nada, a não ser do meu trabalho. Isso aqui também eu construí em 10 anos, eu construí a salaria do tamanho que ela é, construí minha casa, que a minha casa é grande também, tudo com o trabalho que eu adquiri aqui. E é feliz fazendo isso? Sou muito feliz, sou muito feliz, graças a Deus. Entre vasos, pratos e panelas, ele conta quais são as peças mais difíceis de fazer. As mais difíceis de fazer são, na realidade, são as peças que a gente faz várias vezes, né? São as peças maiores. Por exemplo, essa peça aqui, ela vai ter, depois de pronta, depois de acabada, ela vai ter 55 centímetros de altura. É uma jarra chamada jarra samaritana, que essa jarra, ela é bíblica. Ela foi uma jarra que foi usada pela mulher samaritana para lavar os pés de Jesus. O tempo de produção final varia para cada peça. Seu Rosemiro explica o processo. Primeiro que tudo, já foi filmado aqui o beneficiamento da argila. E depois de feito o beneficiamento da argila, então é feito o que nós chamamos de bolo, que é essa pelota que está aqui. Depois a gente tem o que nós chamamos de definição de estilo, né? A definição de estilo é aquela última parte que a gente passa, que a peça passa pela nossa mão. E depois ela vai para a prateleira, conforme ela está ali na prateleira, que já foi mostrada também. Ela está em repouso. Depois do repouso, ela vai para o desenho. Depois do desenho, volta novamente para repouso. Depois do repouso, ela vai ao sol. Depois do sol, ela vai para a brunição. Primeiro lixação, depois brunição. Depois infornação, depois esquente, depois queimação, depois refriamento. E depois é a desenfornação. Quando ela sai da desenfornação, então ela está apta para entrar na fase da pintura, que é o acabamento, né? E depois da pintura, depois do acabamento, aí tem dois caminhos para ela. Ou ela vai para dentro daquelas caixas que estão ali, que já vai sair daqui direto para outros estados. Ou então ela vai para a loja. Depois de todo o processo, as peças são vendidas aos lojistas e até exportadas para outros estados. As peças marajoaras são decorativas e representam a cultura paraense. A cerâmica ecoraciense, ela é assim. É uma cerâmica que ela abraça todos os tipos de cerâmica. Tem a nossa cerâmica criada por nós e tem aquelas cerâmicas que foram criadas por outros continentes, outros estados, outros países, inclusive a cerâmica indígena, né? Que é a cerâmica marajoara, tapajônica, maracá, conduri e assim por diante, né? Então essas cerâmicas, nós aproveitamos os traços delas para colocar na nossa cerâmica. E todo esse conjunto todo de cerâmica, de tantas quantidades de cerâmica, de tipos de cerâmica diferentes, então ele forma uma cerâmica que é conhecida como a cerâmica ecoraciense. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti